BR 277, quilômetro 234 Aí, ó Houve um tombamento de... E pelo jeito foi agora a pouco Tá com cara, né? Você viu, ó, uma das carretas Pessoal Vou botando aqui o celular Pessoal, isso aí é o seguinte Ali tem um solavão É... Às vezes o cara nem tava muito correndo Mas ele joga pra um lado e pro outro É muito perigoso Fizeram esse trevo aí Vou falar a verdade, esse trevo maldito Porque, olha Acredito que de uma certa forma quiseram economizar Não quiseram fazer um piaduto E... Ali é uma rodolquia que Não deixa de ser importante Que dá acesso a dois municípios próximos Aqui E é o caminho mais... Como acho que se chama... O mais rápido É... Pra quem tá aqui na região Pra ir pra Ponta Grossa É... Provavelmente não quiseram fazer uma... Um acesso melhor Né? Porque foi o pedágio que fez, né? Porque... Não tinha... É... Muita interesse, né? Porque se eles caprichassem ali O povo não ia ir lá Pra 373 Onde tem uma praça de pedágio E ali é sem pedágio Fazer o quê, né?